E um talento que vem desde a infância, é assim a artesã Lucélia Costa. Ela utiliza bolinhas de gude para fazer bonecos. Os trabalhos feitos pela artesã são vendidos, além de Campina Grande e outras cidades como Natal e João Pessoa. Você vai conferir mais detalhes com Cláudia Gomes. Com apenas 11 anos, Lucélia começou a fazer artesanato. No início, ela só ajudava no trabalho do pai, que era artesão. Sempre fui muito curiosa, gostava de ajudar ele. Ele não trabalhava nessa área, era na madeira. E eu lixava, pintava as peças dele. E ele vivia à procura de uma coisa, eu acho, para mim, desenvolver sozinha. Caminhar com minhas próprias pernas, né? Então, ele trouxe uma vez dois bonequinhos. Aí, olhou para mim assim e disse, olha só, eu trouxe de Natal. Tu acha que isso aqui é feito de quê? Aí, eu não faço ideia. Isso é feito com bola de gude, massa epóxi. Tu acha que tu conseguiria fazer? Aí, eu disse, é, acho que sim. O trabalho com bolinhas de gude deu certo. Com muita paciência, dedicação e criatividade, ela aprendeu a técnica sozinha. Hoje, Lucélia virou um artesão de mão cheia. E hoje, é minha profissão. Faz 20 anos que eu trabalho com artesanato, mas eu me considero assim, um eterno aprendiz. Arte, você sempre está desenvolvendo, né? Porque você vê uma coisa nova, e daquilo ali você já tem uma ideia, e já junta com aquilo que você já sabe. Sempre você está aprendendo. São mais de mil peças que ela produz por mês. A variedade é grande. Aqui encontramos o casal de cangaceiros mais famoso, Lampião e Maria Bonita. Além de peças para festas de casamento, decoração e nas cores da bandeira do Brasil. E a mais inusitada, os cangaceiros naturistas, que são vendidos na praia de Tambaba, em João Pessoa. Todo esse material é comercializado em Campina Grande, Natal e na capital paraibana. A maioria das peças é feita por encomenda, e custa de 4 a 55 reais. Lucélia recebe a ajuda do esposo. João Neto trabalha com macramê, uma técnica de tecer fios que não utiliza nenhum tipo de ferramenta. Mas ao ver a dedicação da esposa pelo trabalho com bola de gude, resolveu ajudá-la. Fico mais tempo junto dela, e um útil agradável. Lucélia e João Neto dividem as tarefas, e a parceria promete continuar dando muito sucesso. Um casal apaixonado e que ama a arte. A gente se conheceu no artesanato também, no salão de artesanato, há 5 anos. E através da arte, né? Então a arte é minha vida, até para o casamento ela ajudou.